E a TV Lance mostra um pouquinho do treinamento da Croácia que se prepara para enfrentar a Espanha nesta segunda-feira em Gdansk pelo Grupo C da Eurocopa. Os jogadores fazem reconhecimento do gramado, treino físico, ali ao fundo chegando por último o jogador brasileiro naturalizado croata, Eduardo da Silva. Eduardo da Silva, esse último aqui da fila, vai participar nos treinamentos, ele que é reserva e os croatas prometem que vão atacar os espanhóis e rechaçam qualquer possibilidade de combinação de resultados. Lembrando que o 2x2 classifica as duas seleções para a próxima fase, mas tanto espanhóis quanto croatas buscam a vitória para terminarem na primeira colocação do grupo e assim rechaçar qualquer possibilidade de armação de resultados. A UEFA está de olho, os italianos que são interessados nesse assunto enfrentam a Irlanda também na segunda-feira, precisam ganhar e torcer para que haja algum vencedor nesse jogo ou então empate 0x0 ou 1x1.